São Gabriel Portões, você vai comprar o seu portão direto do fabricante? Com toda certeza, uma empresa que está prontinha, apta, com toda a estrutura necessária de uma indústria que se preze para fabricar o seu portão. Há quantos anos no mercado? Há mais de 20 anos, especializado em portão. Você está vendo aí imagens da fábrica, eles são fabricantes, então se você quer um portão de madeira, tem. Madeira, aço tubular, tela, chapa, lambril de alumínio, chapa galvanizada, ou seja, a combinação que você precisar. Legal, então vamos mostrar um exemplo de preço aqui, você pode pagar no exemplo em quantas vezes? E até seis vezes eu tenho plano, é só você consultar. Esse aqui é o portão de madeira. Portão de madeira que vai sair a partir de R$ 132,10 o metro quadrado. Isso colocado. Colocado com um ano de garantia para você me pagar em duas vezes sem adresse. Sem juros, ou planos em até seis vezes. Ou planos em até seis vezes, é só ligar e consultar a gente que nós vamos ter o plano para o seu bolso. Técnicos e assistência técnica permanente, certo? Com toda certeza. Mas parceria para automatizar com a? PPA, solucionando de vez a sua necessidade de automação. Olha, tem São Gabriel para você. Avenida dos Estados 2,1, 2,1, Utinga, Santo André. Avenida Kennedy, 3,7,0, São Bernardo do Campo. Em Torpenteado, 2096, Sumarezinho. E 19 de janeiro, meia, 7,9, Vila Carrão, inclusive aos domingos da Vila Carrão. Das 9 às 17 horas, é só ligar 0800 163166. São Gabriel. É o seu portão, lei.